Verônica, Maria Clarice, Yasmin e Felipe estão entre os 100 alunos desta escola da zona rural de Planaltina no Distrito Federal Eles moram no campo e para chegar até o local de estudo vão de transporte Verônica estuda aqui desde os 4 anos de idade e tem planos de continuar na mesma escola Eu quero ser professora e eu quero pretender dar aula na escola que eu estudo Porque aqui eu acho muito legal, tem transporte escolar para todas as crianças Busca todas as crianças em segurança, com conforto, aí eu acho legal aqui Os ônibus são equipados com elevador hidráulico para atender alunos cadeirantes Como é o caso deste estudante e fica uma disposição da escola durante todo o período de aula Sem o transporte, Yasmin teria dificuldade para estudar Eu ia vir com meu pai, mas ia atrapalhar ele trabalhar São dois ônibus para atender os 94 alunos desta escola da educação infantil E das séries iniciais do ensino fundamental que moram no campo Os veículos buscam as crianças na porta de casa no período da manhã e levam de volta no início da tarde Nós temos casos de alunos que caso não fossem atendidos pelo transporte escolar Eles teriam que andar até 6 quilômetros de distância para chegarem até aqui Dificultaria bastante a presença deles na escola Esse transporte escolar para alunos da zona rural é mantido com dinheiro de um programa específico do Ministério da Educação Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar são liberados em 10 vezes E são destinados a despesas como reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, manutenção de veículos ou embarcações E também no pagamento de serviços de terceiros para o transporte escolar Neste mês, o Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para 26 estados Os maiores volumes foram para a Bahia, Minas Gerais e Pará São ações como essa que garantem que Felipe frequente as aulas todos os dias Eu tinha que vir a pé, né? Porque fica difícil para o meu pai me trazer E ele ia perder o horário do serviço dele e ia dar para mim vir E ficava difícil, o transporte está ajudando muito